Um vídeo do Provando Coisas Estou aqui, hoje vou trazer dois alimentos pra vocês De suma importância Um, é um desafio porque eu não gosto da fruta Mas em seguida vamos ver o que é Meu nome é Daron Cursino, do Daron Cursino Profissões Canal nessa plataforma do Youtube E vamos começar o vídeo hoje Primeiro é uma experiência Que eu estava vendo De como descascar alho Alho pra mim é uma fonte de vitamina, eu como 15 Consumo, 15 cabeças de alho por mês E 30 Cabeças de cebola por mês E é de vez em quando ainda falta Vou fazer com pouco pra ver se vai dar certo Tira o O miolo do dente E Não precisa descascar A única coisa que precisa é Cortar as pontas Dele, mas não precisa descascar Eu Prefiro Eu gosto de descascar Porque aí a gente vê o Como é que está o miolo Mas Diz que é uma coisa mais rápida E não deixa tanto cheiro na mão Se bem que Igual tem que Cortar o As pontas Então isso também já Deixou um cheiro Mas Eu estava moendo no moedor de carne Mas estava ficando muito pastoso Mas Igual eu tinha que descascar Então vamos ver aqui Peguei aqui E Botei aqui Dentro do vidro Agora a gente tapa E Tem que mexer muito bem Vamos ver Bom Parece que esse grande aqui Já descascou Então onde é que foi a Casca Ah Está ali Vamos ver O que é isso? Eu acho que isso depende da quantidade O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, não funcionou, eu acho que tem que botar mais alho ou deixar o alho mais seco, mas eu estou aqui com um desafio hoje, a bolacha de flor de maracujá da empresa Come Come, Biscoitos Finos de Minas, é um desafio porque eu tenho pavor de maracujá, não gosto e vamos ver então se é bom, vamos abrir aqui e vamos, tem um cheiro de biscoito, de bolacha e vamos provar então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sai até que não é ruim Não lembra maracujá Lembra qualquer outro biscoito, mas mesmo é maracujá Eu gostei Espero também que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo E até mais